O corpo de João da Gama Filgueiras, o Lelé, está sendo velado neste momento na Câmara dos Deputados. O arquiteto e urbanista morreu nesta quarta-feira vítima de câncer. Pela manhã, o corpo de Lelé Filgueiras foi velado na Igreja Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. No começo da noite, o corpo chegou à Brasília e foi levado para o Salão Nobre da Câmara dos Deputados. O velório no local deve se estender até às seis da manhã. O enterro está marcado para as dez horas de amanhã, na ala dos pioneiros do cemitério Campo da Esperança.